Salmão no Forno Olá, bem-vindos ao SaborIntenso! Hoje vou fazer salmão no forno em papel prato. Para fazer esta receita de peixe, vou usar os seguintes ingredientes. 2 postas de salmão com 250 gramas cada 40 gramas de creme vegetal Salsa picada Meio limão Folhinhas de orégãos Sal e pimenta Papel de alumínio Tempere as postas de salmão de ambos os lados com sal Pimenta Orégãos E sumo de limão Barre o centro de uma folha de alumínio com 1 quarto de creme vegetal. Salpique com salsa picada. Coloque a posta por cima. Espalhe um pouco de salsa picada. Por fim, coloque 1 quarto de creme vegetal. Feche o papel de alumínio com as pontas viradas para cima. Repita o processo com outra aposta e coloque num tabuleiro de ir ao forno. Leve ao forno pré-aquecido nos 220ºC e deixe cozinhar durante 20 minutos. Passados os 20 minutos, retire e sirva. Acompanhe este prato com alguns cozidos ou salteados. Espero que gostem desta receita. Bom apetite! Tchau, tchau!